Sem cura, o melhor remédio para o vírus do ébola é mesmo o controlo. As autoridades aeroportuárias nigerianas estão em alerta máximo, desdobram-se em operações de monitorização dos passageiros que chegam ao aeroporto de Lagos. Uma medida de prevenção depois da morte de um consultor do Ministério das Finanças da Libéria na capital nigeriana. A Organização Mundial de Saúde relatou três novos casos na Nigéria, dois deles prováveis e um suspeito. A prevenção também é palavra de ordem na Serra Lioa. Equipas de especialistas deslocam-se pelas ruas para alertar a população sobre sintomas. Na Libéria, as autoridades removeram este domingo o corpo de uma mulher vítima do vírus. Alguns habitantes protestaram contra a lenta resposta. Até agora, contam-se mais de 800 vítimas mortais do vírus do ébola em África. O Banco Mundial decidiu entregar cerca de 149 milhões de euros à Guiné-Conakry, Serra Lioa e Libéria para combater a epidemia. Nos Estados Unidos, aguarda-se a chegada de uma missionária infetada esta terça-feira, no mesmo dia em que o Hospital Montessinai deverá divulgar os resultados dos exames de um homem que viajou para o continente africano e já em solo norte-americano deu entrada nas urgências com sintomas suspeitos. Obrigado. Obrigado.